Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe uma receita aqui de uma massa de bolo chifon, que é a minha massa preferida, tá? Então, eu preparo ela de uma forma diferente. Aqui na minha batedeira eu já tenho as claras, que eu vou bater em neve e vou reservar. E o restante aqui eu vou adicionar no liquidificador e depois a gente vai misturar tudo. Então, aqui eu tenho gemas, fermento, meu chocolate aqui 50%, e aqui eu tenho uma pitada de bicarbonato, uma pitada de sal, tenho farinha de trigo, açúcar, óleo e leite. Mas o restante eu vou mostrando pra vocês conforme a gente vai fazendo. Em primeiro lugar, eu vou bater as claras em neve e vou reservar. E aí Pessoal, aqui ó, já bati as claras em neve, aqui já bati tudo que nós íamos bater no liquidificador e aqui eu já peneirei o fermento e a farinha de trigo, tá bom? Eu já fiz isso pra adiantar. Vocês perceberam que quando as claras estavam mais firmes eu adicionei o restante do açúcar? Então, aqui eu bati as gemas, o óleo, o leite, o açúcar, o chocolate, o sal e o bicarbonato. Só que o açúcar eu não coloquei tudo. Então, eu deixei um pouquinho pra misturar aqui, tá bom? Então, agora, ó, nós vamos colocar nossa mistura aqui dentro, tá bom? Procurando, gente, mexer bem, mas não bater a massa, tá? Ó, mexi. Estão vendo que ainda tem? Então, agora eu termino, ó, de mexer, ó, com o fuê, tá? Com o fuê não, com a espátula, tá bom? E agora, que a farinha já dissolveu tudo, agora a gente adiciona as nossas claras, tá bom? Com essa massa aqui, eu faço bolo de pote, eu faço meus bolos de aniversário. É uma massa, assim, excelente, excelente. Façam aí que vocês vão gostar, tá bom? Se vocês não forem inscritos, se inscrevam. Se tiverem gostando, dê um like, deixem os comentários aí pra nós. Dêem ideias do que vocês querem ver aqui no canal e compartilhem nossas receitas, viu? Olha só. Então, aqui, ó, vocês vão mexer bem, pra dissolver bem as claras aqui no meio, tá bom? E agora, olha só, nossa massa já está pronta. Olha só, nossa massa já está pronta, estão vendo? Agora, eu vou pegar a forma e vou mostrar pra vocês qual a forma que eu vou utilizar. Aqui, eu vou utilizar uma forma retangular, porque esse bolo vai ser pra bolo de pote, mas vocês podem estar usando as formas redondas, qualquer forma, tá, pessoal? Pessoal, quero mostrar pra vocês, olha, aqui, eu recortei uma folha de papel A4, papel sulfite mesmo, tá bom? Vocês não precisam utilizar papel manteiga se vocês não tiverem aí, tá bom? Eu trouxe, assim, hoje, com esse papel, pra vocês verem que vocês podem estar utilizando perfeitamente, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, pessoal. Então, aqui, ó, vocês só façam isso, tá? E, ó, já está prontinha a nossa massa. Eu vou levar ela pro forno e, assim que ela ficar pronta, eu volto pra vocês verem essa belezura, tá bom? Então, pessoal, aqui, nossa massa de chocolate, nossa massa chifon já está pronta. Olha como ela é macia, gente. Estão vendo? Eu vou desenformar ela agora pra vocês verem. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, eu não untei as laterais. Por quê? Porque quando a massa sobe, ela acaba grudando nas laterais que não estão untadas, então, isso ajuda com que ela não abaixe, tá bom? Aqui, olha, eu já passei toda a minha faca nas laterais. Ó, aqui já virei, estão vendo? Agora, eu só faço isso daqui, ó. Só vou tirar meu papel debaixo da nossa massa. E olha isso daqui, meus amores. Vou cortar um pedacinho aqui pra que vocês possam ver, tá? Essa massa eu fiz nessa forma, por quê? Porque eu queria, essa massa hoje eu vou usar pra bolo de pote. Então, mas vocês podem fazer ela pra bolo de festa tranquilamente, meus amores. Olha isso daqui, olha. Estão vendo? Essa massa aqui, ela é perfeita, perfeita. Olha isso. Estão vendo? Deixa eu cortar mais um pedacinho aqui pra vocês verem. Olha a base de cima e olha ela aqui, estão vendo? Olha isso, gente. Fala se essa massa não é perfeita. Olha a maciez dela. Olha isso. Então, meus amores, a nossa receita de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam essa massa aí. E depois voltem aqui no canal e me falem, tá? Lá nos comentários, o que vocês acharam dessa massa. Um grande beijo e até a próxima receita. Um grande beijo e até a próxima receita. Obrigado.